Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mundo de Quintal. Se você não nos conhece ainda, eu sou o Brian, a gente está aqui no YouTube, também está lá no Instagram, no arroba Mundo de Quintal, onde a gente traz muito conteúdo aí sobre campismo, viagens, aventuras, universo overlander e afins. Se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever aí no nosso canal, deixar o seu like também, conferir os outros conteúdos que a gente tem aqui no canal, tem bastante review de produto como esse que a gente vai fazer, tem também conteúdos de viagem e muito mais. E como eu falei, a gente traz muito conteúdo aí do campismo, do universo overlander também, e aí a estrela aí do vídeo de hoje é esse produto aqui, que é um produto aí muito desejado por todos aí da comunidade do campismo do overlander, que é um refrigerador portátil Dometic CFX335. E antes de continuar aí com o vídeo, então a gente vai fazer o unboxing dele e mostrar todos os detalhes, já vou avisando vocês aí que é um vídeo longo, quem já está inscrito aqui no nosso canal sabe que nossos vídeos eles são mais longos e detalhados, é assim que eu gosto de falar com vocês, né, para não deixar passar nenhum detalhe, mesmo assim às vezes a gente acaba esquecendo de alguma coisa. Então vai ter os capítulos aqui para você pular e direto ao assunto, vou tentar separar depois para vocês. E bom, fica a dica aí. E outra dica, antes da gente começar a falar sobre esse produto, a gente vai fazer um review bem completo. Então, onde comprar e o preço. O preço eu não vou falar aqui no vídeo porque é um produto importado, então ele tem uma variação de preço aí, né, conforme o dólar e importação e tal. Mas eu vou facilitar para vocês, na descrição do vídeo tem um link de compra, que é lá no site da Terra Top Aventura, o terratop.com.br, é lá que a gente adquire todos os nossos produtos, refrigeradores, produtos mais técnicos assim para o camping, para o overlander também. Então você pode entrar lá, eles têm tanto esse refrigerador como vários outros modelos, você pode ver lá os preços e também pode fazer a compra com a Terra Top Aventura. Bom, acho que eu já dei todos os recados, só lembrando mais uma vez, né, não esquece de se inscrever aí. Depois também comenta o que você achou do vídeo e outros produtos que você queira ver também desse segmento aí de campismo. Então a gente vai começar aqui. Obviamente eu já abri ela, né, já faz uma semana que a gente está com esse refrigerador aqui. E, enfim, eu já abri para ver, mas vou fazer o unboxing aqui com vocês, eu só fiz um teste, ver se estava tudo certinho, já deixei algumas coisas preparadas para mostrar e facilitar aqui o vídeo. Mas vamos fazer aí desde o processo de abertura dela e ver todas as funcionalidades. E lá no Instagram, durante essa última semana, lá no arroba Mundo de Quintal, a gente perguntou para vocês dúvidas, né, que vocês teriam em relação a esse produto para a gente trazer aqui no review. E algumas dúvidas foram, né, eu acho que a dúvida maior aí foi por que a gente mudou de geladeira. Para você que não nos acompanha aí há muito tempo, a gente tinha os refrigeradores da Elber, inclusive tem vários reviews aqui no canal de duas linhas de produto diferente da Elber. Então a gente trocou porque a gente tinha pego um da última linha da Elber e ficou muito grande para o nosso projeto, a gente foi procurar um menor, né, e acabou achando esse da Dometic também, é um produto que a gente sempre gostou muito. É um produto diferente, vocês vão ver aí ao longo do review que ele tem funcionalidades, né, que as outras geladeiras portáteis que estão no mercado não têm. Então a gente queria experimentar um pouco disso e acabou vindo aí para a Dometic. Outra pergunta que recebemos também, né, qual que é as principais vantagens e desvantagens, por exemplo, da Elber com a Dometic, né? Eu falo Elber porque a experiência que a gente tem, né, de geladeiras aí nacionais, é comparado com a Dometic, que é a top de linha aí do mercado hoje. A única vantagem que eu vejo em relação a Elber e outras geladeiras nacionais, comparado com a Dometic, seria a questão do valor. No resto todo a Dometic, ela tem um desempenho muito superior, isso não significa que as outras geladeiras são ruins, muito pelo contrário, mas como eu falei, é um produto top de linha, então ele está um pouco acima das outras, mas, né, no caso as outras geladeiras já entregam aí, vamos dizer assim, tudo que seria necessário e entregam bem, né? Como vocês podem ver aí, depois podem olhar no nosso canal, tem os outros reviews dos outros surfigeradores. Bom, então não adianta ficar falando muito, vocês vão ver ao decorrer aqui do vídeo sobre todos esses diferenciais que eu estou falando para vocês. Então, né, trouxe ele aqui com a caixa fechada, só para vocês verem, né, como é o unboxing desde o início. Está aqui então a embalagem dela, uma embalagem, dá uma aparência dela ser bem maior do que é, né, porque vem bem estruturada aí para o transporte, uma coisa que é legal, não muda, né, tipo, muita coisa aí na usabilidade dela, mas a embalagem é uma embalagem bem da hora, tem um design bem bacana, isso me chama a atenção porque eu trabalho nessa parte aí do audiovisual, então para mim é um plus aí ter uma embalagem assim, maneira, legal, mas como eu falei, não é algo que vai interferir na usabilidade do produto. Bom, então está aqui, é, já, vocês já puderam ver aí a parte externa, agora eu vou botar ela aqui no chão, poder tirar para vocês e mostrar todos os detalhes do refrigerador. Vou deixar um recado já também, esse refrigerador tem alguns acessórios, no Brasil o Dometic basicamente só traz os acessórios que seriam as capas, então aqui está a capa dela, eu não vou mostrar a instalação e o review da capa nesse vídeo, porque vai ficar muito longo, mas dois ou três dias depois do dia que você está vendo esse vídeo, já vai ter o review aqui da capa, então se inscreve no canal aí para não perder quando sair todos os detalhes aí de montagem, e é uma capa assim, diferente de qualquer outra que eu já vi, é a capa da Dometic mesmo, como vocês podem ver aí na embalagem, é outro mundo assim, vale a pena acompanhar o vídeo também, mas agora vamos focar aqui na geladeira. Bom, vamos lá, vamos abrir para vocês, ela vem dentro da caixa ali, vem um saco plástico que eu já tirei para facilitar o vídeo, também vem algumas proteções de papelão, então ela vem muito bem embalada, mas isso tudo eu já retirei para o vídeo ficar aí um pouco mais rápido. Tá aqui então fora da embalagem, como eu falei para vocês, ela aparenta na caixa ser maior do que ela realmente é, mas vocês podem ver aí que o tamanho não é muito grande, vou falar um pouco das características, fazer um resumão aí dela, é o modelo Dometic CFX3 35, ela conta com 36 litros aí de armazenagem, ela é quadrivolt já nativa, não precisa de nenhuma fonte externa, ela tem, depois vocês vão ver ali, saída para 12, 24, 110, 220, vem com dois cabos de força, eu vou mostrar aí também, então ela já é nativa ali, é só fazer o plugar e conectar ali na fonte de energia. E falando aqui da temperatura de trabalho dela, então ela pode trabalhar de 10 graus a menos 22 graus, qualquer temperatura dentro desse range aí, vocês podem escolher e ela vai trabalhar. A parte externa também que é legal falar, vai ter o detalhe aí para vocês verem, mas ela tem a parte de operação aqui, é um display, é um display que é resistente a pó e água, então pode ser usado aí no ambiente externo, se cair por acaso algum respingo, alguma coisa assim, ele suporta, não é a prova d'água, mas ele suporta respingos, poeiras. O gabinete dela é um gabinete bem reforçado, diferente de qualquer outra que eu já vi, até das anteriores da Dometic, então ele tem aqui no canto esse, toda essa parte aqui onde eu estou passando a mão, é uma barra como se fosse de proteção, é um plástico mais duro que protege os cantos dela, pode ver que aqui tem como se fosse um degrau, então toda essa parte aqui gera uma proteção para não estar batendo, não estar riscando, estragando o gabinete. Todo o gabinete é bem rígido, bem forte, aqui não chega a ser emborrachado, mas é um plástico, ela tem essa cor aqui que é um preto, um chumbo, aqui vocês podem ver, tem a ventilação do compressor, ela também tem atrás, vou mostrar ali depois para vocês. Na parte da frente então, a tela que eu falei, que é a prova de respingos, a prova de poeira, ela é de alta definição, é colorida também, nessa tela, e os botões eles são meio emborrachados, e dá para ver que eles são vedados, que não tem aberturas grandes e tal, bem interessante. Aqui ainda na parte da frente, a gente tem uma saída USB, 5 volts, 2.2 amperes, 2 amperes, não 2.2, 2 amperes, serve para carregar dispositivos USB, celulares, enfim, uma coisa que eu acho bem legal dessa linha, é a alça de transporte, ela é toda de metal aqui, e ela fica dobrada, então ela só fica aqui para fora, a hora que a gente vai fazer o transporte da geladeira, a gente pega, senão ela fica mais dobrada aqui, não atrapalha tanto. Vou virar aqui para vocês verem, ah, tem a tampa também, a tampa aqui é uma coisa legal de se falar também, dá para ver a grossura do gabinete, pela grossura da tampa, basicamente todo gabinete tem essa mesma grossura da tampa, outra coisa que chama a atenção aqui é a borracha dela, semelhante a uma borracha de geladeira de casa mesmo, geralmente as outras geladeiras portáteis é uma borracha menor aqui, mais fina, é uma coisa legal de se falar dessa espessura do gabinete, é que traz uma eficiência energética para ela bem maior, então ela é uma geladeira um tanto econômica, comparado à linha CDF da própria Dometic, ela chega a ser 30% mais econômica, então dá para vocês terem uma ideia aí de como, que é uma geladeira que não consome tanta energia, isso é super importante aí para a gente que usa nos acampamentos. Então o gabinete ele é bem espesso, para ter um revestimento térmico ali maior, que gera toda essa eficiência e economia de energia, na parte de dentro a gente tem o cesto removível, eu já falei no review de outras geladeiras, como eu acho importante ter esse cesto aí para ajudar no armazenamento, até na proteção do gabinete, de não pegar garrafa, alguma coisa assim, e agora também tinha esquecido aqui, como é um unboxing, então vou mostrar tudo que vem, vem esse saquinho aqui, aqui dentro a gente tem dois cabos, vou abrir aqui para vocês, então é o cabo para o 110-220, e também tem o cabo aqui para o 12-24, são os dois cabos que vem, aqui a gente tem um selo de energia, e também vem um manual, e mais um, vem aqui o manual, é um folheto aqui com outros produtos, e dicas aí do, cinco dicas rápidas aí e tal desse produto, e mais o manual também, esse manual ele é resumido, no site da Dometic tem um manual completo, e ainda falando aqui da parte interna, já que a gente está fazendo esse 360 aqui por ela, isso daqui que eu tirei, é a tampa do dreno, que é uma coisa bem legal que esse modelo tem, então, por exemplo, derramei algum líquido, algum alimento aqui dentro, eu consigo lavar até com uma mangueira, só eu tirar essa tampa, ela tem um furo que sai aqui embaixo, então eu consigo lavar ela, higienizar ela de uma forma bem mais fácil, com o dreno, e agora, vamos aqui para a parte de trás dela, parte de trás, coloração mesmo esquema da frente, isso daqui é bem legal, os detalhes da fechadura da tampa, dá para ver que ela é toda metálica, a alça igual na frente, aqui embaixo a gente tem mais também um respiro do compressor, e aqui a gente então tem as duas saídas de, as entradas de energia, que essa daqui é a 110-220 e a 12 volts, ela muda o padrão de conexão, não tem como errar porque os padrões dos cabos são diferentes, e ainda falando então dessa parte de energia, uma coisa bem interessante é que você pode deixar os dois cabos conectados aqui, por exemplo, você deixa os dois conectados, bota no carro, vai ir para o acampamento, deixa ela ligada no 12 volts, a hora que chegar no acampamento, conecta o 220, não precisa desconectar o 12, na hora ela já vai reconhecer automaticamente, que entrou o 110 ou 220, e vai passar a ser alimentada por essa, por essa, a nova fonte de energia, então ela vai meio que desligar, do 12 vai passar a ser alimentada do 220, vai economizar a sua bateria ali, sua energia, isso é legal também, porque, né, então você não precisa ficar trocando os cabos, vamos supor, dá para fazer uma aplicação para uso hospitalar desse produto, você pode deixar ela ligada na energia elétrica, sei lá, vamos supor, até aproveitando o momento aí, falando de armazenamento de vacinas, então você pode deixar ela ligada na energia elétrica, e como backup, você pode deixar ela ligada em uma bateria estacionária, alguma coisa assim, caso ocorra aí uma queda de energia, ela vai automaticamente passar, a consumir essa energia da bateria, e assim que voltar a energia, ela volta a consumir a energia da rede elétrica, então, isso eu acho bem legal, é mais prático, no caso da nossa outra geladeira, cada vez que a gente chegava num camping, a gente tinha que ir lá, botar a fonte, né, trocar o cabo, para usar na energia elétrica, aqui é só deixar os dois passados, e assim que eu for ligar a energia elétrica, é só plugar, que ela mesmo faz a troca, quando eu desconecto da rede elétrica, ela passa a consumir da bateria novamente, e só para finalizar, então, os aspectos gerais, outra coisa bem legal desse modelo, é que ela pode ser controlada através de aplicativo, a gente vai ver isso agora em seguida, e ela também tem os níveis de proteção de bateria, três níveis de proteção de bateria, a gente também vai fazer a configuração, e ver ali para que serve cada um, então, já liguei ela ali na energia elétrica, né, com o cabo que acompanha ela, vou fazer agora toda a operação, desde ligar, e mostrar aí menu a menu para vocês, e falar de todos os diferenciais, então, para a gente começar a operação dela, aqui na nossa tela, a gente tem basicamente quatro botões, que é o botão de ligar, o botão de ok, uma seta para cima, uma seta para baixo, né, para ligar a gente vai, só dar um clique aqui no botão de ligar, já apareceu aqui na tela, aparece a logo da Dometic, e aqui aparece algumas informações iniciais, né, sempre aqui no canto direito, vai aparecer se ela está ligada na corrente contínua, ou na corrente alternada, aqui do lado a gente tem o ícone de Bluetooth e Wi-Fi, aqui já está aparecendo o íconezinho, vou mostrar para vocês como ativar, na parte de baixo aqui a gente tem a temperatura, que a gente está no caso 11 graus, depois eu vou gravar um detalhe, provavelmente vai estar outra temperatura, mas enfim, a temperatura que aparece aqui, é a temperatura que ela está no momento, aqui embaixo a gente tem uma bolinha branca, uma bolinha, né, quando ela está branca quer dizer que o compressor está trabalhando, quando ela está no cinza quer dizer que está em stand-by, no caso como eu acabei de ligar, ele vai estar trabalhando. Então aqui para fazer a operação, né, dela é super fácil, a gente vai usar as setas, então seta para baixo a gente abre o menu, aqui a gente tem a configuração de temperatura, seria o primeiro menu, então a gente dá um ok aqui, olha, vai aparecer esse quadradinho azul, que é a temperatura que a gente quer que ela trabalhe, né, então ela está em zero aqui, eu vou botar, sei lá, menos 5 graus, vou dar um ok, e ele configurou que ele tem que chegar a essa temperatura de menos 5 graus. Então, né, só recapitulando aqui, ah, esse botão que é o botão de ligar, quando está com o menu ele serve para voltar, né, então a gente vai acessar o menu, pode ser a tecla de cima ou tecla de baixo, a gente já fez a configuração de temperatura, ah, nível de proteção de bateria, seria o segundo menu, médio, alto, baixo, aconselhava deixar aí no médio, baixo apenas se você usar em baterias estacionárias e tal, mas aí tem no manual tudo explicadinho, você pode ver e escolher qual que se adequa melhor a você, mas o médio aí é o meio termo, né, como o próprio nome diz. Aqui a gente tem configuração de Bluetooth e Wi-Fi, eu vou pular, porque depois eu vou voltar para elas. Aqui a gente tem configuração do display, que seria o brilho do display, né, então dá para deixar um brilho bem baixo, um brilho bem alto. E aqui o último menu, então, é como que vai aparecer no display a temperatura, né, tem os dois modos, a gente aqui no Brasil tem como padrão os Celsius. Então vamos voltar ali na parte do configuração de Bluetooth e Wi-Fi. A gente vem aqui, botão para baixo, Bluetooth. Para quem for fazer o primeiro uso, bota ele em On, e aí bota aqui no menu, vai em, na última opção, que seria o pareamento, aí você vai baixar o aplicativo, eu já estou com ele baixado aqui. Deixa eu botar aqui para vocês, eu já tinha feito o download, o meu já está configurado. Mas basicamente você vai acessar aí ou a Apple Store ou a Play Store, baixar o aplicativo, o nome do aplicativo é CFX3, da Dometic. Aí, como eu estava falando, né, então a gente vai vir aqui no Bluetooth, botar em parear, abrir o aplicativo, o aplicativo já vai, ligar o Bluetooth do celular, né, abrir o aplicativo, ele já vai reconhecer o refrigerador, e aí você faz o pareamento e pode fazer a conexão. Da mesma forma, se for usar a rede Wi-Fi, você vem aqui, bota em Wi-Fi, bota ON, vem no aplicativo, né, deixa o Wi-Fi ligado, conecta o teu celular no Wi-Fi da geladeira, que vai ter um nome, Alice FX, alguma coisa, e a senha padrão de fábrica é 8 vezes o número 0, né, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aí vai conectar também. E aí dentro do aplicativo a gente tem outras funcionalidades, deixa eu conectar o meu aqui, ele tá conectado via Wi-Fi, vamos conectar aqui via Bluetooth pra mostrar pra vocês. Então vou vir aqui, Bluetooth, no meu celular eu vou abrir o aplicativo, né, Bluetooth ON, ele achou aqui no, vou mostrar, vou botar a tela do meu celular aqui no vídeo, mas deixa eu ver se aparece aqui, ele aparece o íconezinho ali do Bluetooth e achou ela aqui. Então a gente clica, já dá pra mudar o nome também, né, vocês viram aí na imagem, o meu tá como CFX3, otherline MDQ, mundo de quintal, otherline Brian. Então, eu vou fazer aqui olhando pro celular, mas vai tá a tela aí na, bom pra vocês seguirem o passo a passo. Então a gente tem a opção de trocar o nome e a senha do, do refrigerador, como eu falei, né, mudei o meu nome, eu posso botar a senha, mudar a senha também. Essa senha pra quando você vai conectar o seu celular na geladeira através do Wi-Fi. Depois a gente tem aqui os menus de configuração de proteção de bateria, seria o segundo menu, tá aí na tela pra vocês. Aqui ele explica, né, como eu falei, pra que serve cada nível de proteção de bateria, você escolhe o que for melhor. Tem um alarme de temperatura também, você pode ativar ou desativar. vamos supor aqui, eu botei ela pra, se eu não me engano, foi pra menos 5 graus, né. Quando ela chegar em menos 5 graus, eu tenho o alarme de temperatura aqui ativado, então se ela chegou a menos 5 graus e por algum motivo ela teve uma variação de mais ou menos 5 graus da temperatura que eu escolhi, eu vou receber um alerta aqui no meu aplicativo, vou poder ver porque que ela não tá trabalhando como era pra trabalhar. O outro menu então seria a unidade de temperatura, como eu já falei pra vocês. E tem esse menu aqui também, tá mostrando aí pra vocês, que seria o Network Connection. Não descobri ainda como que funciona e qual que é a real funcionalidade dele. Então eu mandei um e-mail pro suporte pra tentar entender. No manual não tem nada muito específico, nem na internet. Então se eu descobrir e tiver uma funcionalidade legal, vou fazer outro vídeo aí pra vocês explicando como funciona. Tenho uma ideia de como é pra funcionar, mas não tá funcionando ainda como eu acho que deveria ser ou talvez eu esteja entendendo errado, então não vou entrar muito nesse assunto desse menu. Voltando aqui pro aspecto geral, a tela inicial do aplicativo. Então a gente tem as opções bem aqui no canto. Tem uma opção aqui no canto. Ah, outra coisa legal também no aplicativo mostra qual que é a fonte de alimentação. Então tá aqui na corrente alternada. Eu não falei pra vocês, até foi um erro meu, eu falei lá no início que às vezes a gente esquece algumas coisas. Aqui onde tá aparecendo no visor da geladeira que tá aqui na corrente alternada, se tivesse na corrente contínua, no 12 volts, ia aparecer a voltagem também da bateria. Então como tá aqui na rede elétrica não aparece. Se eu tivesse conectado ao carro, ia aparecer aqui DC e embaixo a voltagem da bateria. Esqueci de falar isso pra vocês. Então voltando aqui à tela inicial, vocês viram que eu acabei de ligar, ela tava a 11 graus. Agora já tá a 3. Então na tela inicial a gente consegue fazer a configuração da temperatura que a gente quer que a geladeira trabalhe. Vocês podem ver que eu tô clicando aqui na temperatura e ela tá mudando aqui na tela. Vou deixar ela apagar ali, ó. Quando eu clico aqui, ela já acende aqui dizendo que é a temperatura que eu coloquei pra ela trabalhar. Então a gente tem ali o 3 graus, no caso que tá agora, é a temperatura que ela está e na barrinha azul é a temperatura que eu quero que ela trabalhe. Aqui a gente tem um menu bem legal do lado. Agora não vai aparecer nenhuma informação porque eu acabei de ligar ela, mas é um gráfico que mostra por hora, por dia ou por semana os picos de consumo de energia e os níveis de temperatura que ela tá trabalhando. Bom, pra quem usa isso, tá viajando aí, fica mais tempo na estrada, às vezes deixa o carro parado e tal, é legal, sei lá, parado no sol, vai fazer alguma coisa, é legal pra tá monitorando e ver esses picos de consumo e tal. E aqui eu comecei a falar, acabei esquecendo, tem a opção também de desligar, né? Deixa eu ver se eu acerto aqui a mão aqui, Aqui eu boto então pra... Eu falo que eu quero desligar ela, aí vem uma mensagem aqui perguntando se realmente eu quero desligar, eu vou botar OK e o refrigerador foi desligado. Aí de longe fica um pouquinho ruim de ver, mas ó, vou botar aqui que eu quero ligar ela, então vem aqui a mensagem, né? Se eu realmente quero ligar, eu dou um OK, ó, já acendeu a telinha, ela ligou e vai continuar funcionando normalmente. E ainda falando também, tinha esquecido de falar lá no começo pra vocês, ó, eu vou abrir ela aqui, vai dar pra ver, tem uma luz aqui na minha mão, ela tem uma lâmpada aqui de LED embutida, então ele vai iluminar toda a parte interna da geladeira e eu vou aproveitar que eu abri aqui, vou deixar a tampa aberta um pouquinho, que depois vocês vão ver o porquê. E também já tava esquecendo a parte de operação aqui da tela, então, se eu segurar aqui a seta de cima e a seta de baixo juntas, eu seguro por 3 segundos e ele vai bloquear esse menu de operação, então, depois vocês vão ver aí no detalhe, ele aparece um cadeado aqui, qualquer botão que eu aperte, ela não corresponde, né, ela não funciona, então fica travado, seguro os dois apertados juntos, vou desbloquear essa tela. Da mesma forma que se eu parar, se eu não ficar mexendo em nenhum desses botões por, acho que dá uns 30, 40 segundos, a tela, ela entra em stand-by, só aparece o ícone ali que ela está, no caso, ligada, né, parece ali um floquinho de neve, mas tira todas essas informações, acredito eu, que para a economia de energia. E voltando aqui para o nosso aplicativo, então, também tem outra coisa interessante, ali em cima no geladeirazinha tem uma seta para cima indicando que a tampa do nosso refrigerador está aberta, então, é uma outra funcionalidade, isso é legal para que às vezes você tenha ela, até no nosso caso, ela fica no porta-malas, né, então a gente não consegue ver a tela ou às vezes não consegue ver a geladeira inteira ou você tem uma caminhonete e fica na caçamba alguma coisa assim, eu, por exemplo, várias vezes viajando, pego um condicionamento, eu desço, vou lá, abro o porta-malas, pego uma bebida e às vezes pode ser que a gente esqueça essa tampa aberta, então no aplicativo ali eu deixo o meu smartphone ali no painel do carro e sei lá, de vez em quando eu vou configurar a temperatura que ela está trabalhando e ali eu vou saber que a tampa está aberta, né, que eu deixei a tampa aberta, mas também tem uma coisa bem legal, daqui a pouco vai aparecer, que é um alerta, né, no caso, esse exemplo aqui é como eu falei, né, eu fui lá, peguei, deixei a tampa um pouco aberta, travou, alguma coisa assim, não fechou direito, eu já vou saber, mas caso eu deixe aberta e não vi na hora, se ela ficar 3 minutos com a tampa aberta, por isso que eu deixei ela aqui para mostrar para vocês, ela vai dar um alarme tanto no aplicativo quanto aqui na tela, então vai aparecer um alarme que a tampa da geladeira está aberta, isso é depois de 3 minutos que ela fica aberta, então aqui como eu falei, depois de 3 minutos aparece aqui no visor, ó, alerta, tampa aberta há mais de 3 minutos, e no aplicativo também aparece ali um um alarmezinho, um alerta que a tampa está aberta, então hoje eu clico aqui no alerta, ele vem para essa tela, né, aparece ali, tampa aberta mais de 3 minutos, acredito que algum outro erro que possa acontecer de baixa voltagem, alguma coisa assim, também vai ser alertado no aplicativo, mas eu ainda não testei para falar isso para vocês, tem aqui na telinha, tem no aplicativo, então a hora que eu fecho aqui, ela vai desligar o erro que estava dando ali, então acho que é isso pessoal, até falei demais aí, como vocês sabem, nossos reviews, eles são bem completos, bem longos, lembrando vocês, próximo vídeo aqui, a gente vai fazer aí um review e mostrar como que é feita toda a instalação e os diferenciais da capa aqui, do Metic, para a nossa geladeira, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de se inscrever aí no canal, a gente tem muito review aí de vários produtos, de outros refrigeradores, de outras marcas, e produtos de camping, vários outros produtos, então não se esqueçam de se inscrever, comentem aí o que vocês acharam, me desculpem aí, se eu esqueci de alguma coisa, se eu esqueci, ficou alguma outra dúvida, podem perguntar aí nos comentários, lembrando que na descrição desse vídeo, tem o link direto para esse produto, lá no site da TerraTop.com.br, lá tem outras informações também, como as dimensões dela, o peso, falando em peso, esse eu lembro de cabeça, é 16.9 quilos, mas se você quer tirar as dúvidas sobre as medidas, se vai dar no seu projeto ou não tem no site, e sigam a gente lá no Instagram, no arroba o mundo de quintal, espero que vocês tenham gostado, como eu falei aí, não se esqueçam de se inscrever, que tem muito conteúdo bacana vindo por aí. E é isso aí então, nos vemos pelo mundo. Transcrição e Legendas Pedro Negri